E a ONT-CCS afirma que não vai aceitar que o salário mínimo nacional aumente apenas mil escudos em 2023. Quanto ao ajuste salarial, propõe que seja de 3,5%. Já a CCSL defende outros ganhos para os trabalhadores com menos posse, caso não seja possível um aumento salarial efetivo para todos e concorda com o aumento faseado do salário mínimo. Quanto aos empregadores, defendem que não há condições para o aumento salarial no setor privado. As duas centrais sindicais do país saíram com estados de espírito diferentes desta reunião do Conselho de Concertação Social, que visava lançar um olhar geral sobre as diretrizes do Orçamento do Estado para 2023. Em relação ao aumento faseado do salário mínimo de 13 para 14 mil escudos e não para 15, a CCSL concorda melhor que nada, diz. Mas a ONT-CCSL afirma-se frustrada. Frustação, porquê? Porque não se vislumbra absolutamente nada já para este ano, 2022, e muito menos porque ficou-se com a sensação que vamos trabalhar. Vamos trabalhar, mas no final vê-se que os trabalhadores ficarão mais uma vez para trás. O não aumento do salário mínimo nacional não poderá ser imputado à guerra da Ucrânia, por exemplo, uma vez que devia desde 2019 ser implementado. Nós não vamos aceitar que o aumento do salário mínimo nacional seja faseado. Porquê para 14? Tem que ser, conforme o acordado, 15 mil escudos. Entre não haver e haver uma proposta da sua atualização em 2023 de 13 para 14 e 2024 de 14 para 15 mil escudos. Isso nós defendemos essa posição. Se para não haver nada, que haja, portanto, essa atualização. Então, se somos contra um reajustamento de salário mínimo em percentual, 5%, seria inferior de sair de 13 para 14. Se for atualização de 5%, seria 550 escudos. Quanto ao reajuste salarial? O reajuste salarial é a nível geral. Portanto, nós vimos que efetivamente o Estado, o Governo, os empregadores, são da opinião de que não têm condições neste momento para um reajustamento salarial geral. E nós defendemos, então, outros ganhos para os trabalhadores que, a verdade, não ficassem sem nada. Os salários mais baixos da administração pública, como sabem, não têm tido nenhum ganho nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Os quadros privativos tiveram ganhos. Então, queremos que os condutores, o pessoal administrativo, serventes, guardas da administração pública, vai-se analisar para ver se terão algum aumento para o próximo ano de 2023. As nossas propostas são previsão no orçamento do Estado de 2023 de um aumento salarial de 3,5% face à previsão da inflação para 2023. Quanto ao patronato, defendeu a redução das taxas e impostos que incidem sobre a atividade empresarial. E sai otimista, mas diz não haver condições objetivas para o aumento salarial no setor privado, apesar dos casos diferentes. Porque há setores que foram muito mais impactados pela pandemia e por esta crise que agora decorre. E vamos analisar caso a caso, mas não há condições objetivas para já do aumento salarial no setor empresarial privado. Patronato que também recomendou ao governo alguma contenção em relação às despesas, já que o período não é propício. Lançadas que foram as bases para a elaboração das propostas referentes ao orçamento do Estado para 2023, agora é aguardar para ver.